Eu vou entrar no espaço dos convidados. A Denise Barreto já é uma amiga que vocês conhecem, a gente já mostrou ambientes dela no ano passado. Ela está com uma convidada no espaço dela hoje. E essa convidada que vocês, quem ainda não conhece, bem que ela já passou também no TV Casa Coral Vivo, mas você não conhece ainda, eu vou apresentar a convidada Denise Barreto e Lúcia Gourovitz! Todo mundo batendo palma. Essa é a Lúcia, essa é a Denise. A Lúcia Gourovitz é minha amiga há 21 anos. Na verdade, a gente se conhece mais do que isso. Desde a faculdade, Marcinha, mas você quer mesmo fazer essa conta? Tudo bem, Lúcia. A gente entrou, a gente era bebê, né? Era! Eu tinha 5 anos quando comecei a fazer jornalismo. Foi isso, a gente muito precoce. Eu e Lúcia somos muito precoces. A Lúcia é minha amiga há muitos anos. Esse ano, quem foi que me perguntou com quem eu tinha almoçado no meu aniversário? Falei, Lúcia, pronto, agora vocês já sabem com quem comemorei meu aniversário. Então, ela é a convidada da Denise no espaço dos convidados. A Lúcia, eu tinha pedido para a Lúcia aparecer para falar um pouco sobre Casa Cláudia, porque a Lúcia é a redatora-chefe da revista Casa Cláudia da Editora Abril, que completa 40 anos nesse mês. É uma edição muito bonita. Obrigada, Marcinha. Então, se vocês fizeram a conta, eu tenho 25 anos e a Casa Cláudia faz 40. Eu estou há 20 anos na revista já. Eu fiz o curso Abril de Jornalismo em 97. No comecinho de 98, fui contratada pela Casa Cláudia. Então, assim, metade da idade da Casa Cláudia eu já estava lá, gente. Viu? Por esse período, a revista Casa Cláudia passou por várias mudanças editoriais e gráficas, mas mantém sempre uma coisa que é estar no coração das pessoas. Acho que a Casa Cláudia trata tanto os profissionais quanto as casas com muito carinho. Essa edição está muito bonita. Obrigada, Marcinha. E a gente tem recebido um retorno fantástico dos profissionais, muitas mensagens carinhosas. Queria aproveitar para agradecer todo mundo que escreveu um e-mail, mandou um WhatsApp, mandou uma mensagem no Facebook, no Instagram da gente. A gente está muito feliz com o carinho de todo mundo. Muito legal. Bom, a edição já está nas bancas. Já faz duas semanas, uma semana e meia. Desde o comecinho do mês. Desde o comecinho de maio já está nas bancas. É, como falei para vocês, uma edição especial. O desafio do dia de hoje vale uma revista Casa Cláudia. Vou dar uma revista Casa Cláudia, só que tem que ser autografada por você. Juro? Então, depois me dá aí. Depois a Lúcia autografa com toda a equipe da revista Casa Cláudia. Agradeço demais, parabenizo mais uma vez pelo trabalho da equipe, que está muito bacana. Convido as pessoas, se não fazem isso ainda, a seguirem todas as redes sociais da Casa Cláudia e ver as fotos fantásticas que eles colocam. Muito bom, Lúcia. Obrigada, Marcinha. A convidada do espaço. E olha, mês que vem, junho, edição de junho, nossa cobertura completa da Casa Cor também. Muito bonita, muito especial. Ixi, a Lúcia está selecionando os ambientes para colocar na Casa Cláudia. Eu senti o diabo vesti-prada, mais ou menos, aqui. Você conseguiu circular tudo? Eu consegui circular. Eu vim faz uns 10 dias, né? E faz uma semana, mais ou menos, que a nossa equipe fotografou. Consegui circular tudo. O que você curtiu, comparando esse ano com o ano passado? Esse ano é bem maior. É maior, gente. Venham preparados, tá? Sapato baixo, eu recomendo. Para para tomar um café no meio, né? É um percurso longo, mas é muito gostoso, gente. Porque cada ambiente é uma descoberta. É gostoso parar para olhar os detalhes. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso, né? Olhar o que tem na estante, o que tem ali em cima da mesinha de centro. É um percurso sempre muito gostoso. E esse ano, acho que está especial, está bem legal. Muito bom, muito bom. O que é maior, mas em número de ambientes, eu acho que não cresceu tanto, né? Os ambientes é que estão mais amplos. Estão mais descobertos para fazer, né, Dani? Pois é, isso é ótimo. O que eu andei andando por aí, eu adorei. Acho que está muito boa essa Casa Cor. Muito bom. Então, olha, vou dar um grande beijo na Lúcia. Agora a Denise vai me apresentar o espaço. É, minha amiga de mais de 20 anos. A gente vai continuar falando, Lúcia. Você vai vir todo dia tomar aqui uma tartuferia ali, Lúcia. Ai, tartufo. Lembra quando a gente comia tarde, Lúcia? Comia tanto quando a gente era repórter? Quando a gente era repórter, não sei. Tinha mais tempo, né? Dá para parar para comer à tarde. Não é fome. Você vê, a Júlia passa o dia inteiro comendo. É uma loucura. Tinha a idade que a gente tinha naquela época. Então, a gente não pode mais comer tanto agora. A gente já não pode mais. Bom, Lúcia, mais uma trufa a gente vai comer ali. Tá bom. Tá bom? Muito bem. Muito obrigada, Lúcia.